Uma vez você aqui de novo Mas dessa vez não caio no seu jogo Não vou acreditar no que vai me falar Foram tantas mentiras Agora sei o que eu vou fazer Vou dar um tempo pra eu e você Dou dois segundos pra sair daqui Pode ir embora, eu não quero você Espero que você saia daqui Depois de tudo que você me fez Das madrugadas que eu já sofri Por tantas vezes eu te perdoei As chances que eu te dei você não deu valor Ainda vem dizendo que não me esqueceu Que entre nós ainda existe amor Melry Lee Swing de litrão Mais uma vez você aqui de novo Mas dessa vez não caio no seu jogo Não vou acreditar no que vai me falar Foram tantas mentiras Agora sei o que eu vou fazer Vou dar um tempo pra eu e você Dou dois segundos pra sair daqui Pode ir embora, eu não quero você Espero que você saia daqui Depois de tudo que você me fez Das madrugadas que eu já sofri Por tantas vezes eu te perdoei As chances que eu te dei você não deu valor Ainda vem dizendo que não me esqueceu Que entre nós ainda existe amor Pra mim acabou Acabou